E quem vai cantar comigo vai entrar daqui a pouco Que seja uma surpresa pra vocês a presença desse menino aqui É um menino que vai vir aqui É um garoto Abençoado Inclusive, segundo ele, tá sendo abençoado na noite de hoje O fato de todo estar aqui pela primeira vez Com seu pai, com sua família Família é tudo na nossa vida, né? Feliz daquele que tem a sua família Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a abraçar Se ficaram mágoas Vem me enviar Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivio ao peso da cruz Em terceira do meu coração Junta, Jesus Nossa Senhora me dê a mão Cuidar do meu coração Cuidar do meu coração Cuidar do meu coração Da minha vida Cuidar do meu coração Cuidar do meu coração Cuidar do meu coração Cuidar do meu coração Guilherme Matinês Obrigada Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e a calma E meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Oh Mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Oh Caio por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me derramão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de nós Do meu caminho